Sarah e Gabriele, que bom que vocês chegaram. Oi meninas, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Gabriele, eu estava conversando com a Maria sobre a menina nova da minha sala. Assim que legal, tem uma menina nova na sua sala, e vocês agora são amigas. Não Sarah, a Sofia não gostou nem um pouco dessa menina nova. Não gostou, mas por quê? Porque ela se veste mal e tem muito cara de metida, sabe? Nenhuma das minhas amigas lá da sala gostou dela também. Mas o Lucas e o Vinicius viraram amigos dela. O Lucas e o Vinicius, então ela deve ser de boas meninas. Não Sarah, ela não é não. Aposto que eles só ficaram em cima dela porque ela é nova na sala. Qual o nome dela Sofia? O nome dela é Heloísa. Me mostra ela amanhã na hora do recreio. Tá bom fofa. Oi pessoal. Posso entrar no grupo de vocês? Sim, mas é claro. Nós vamos se apresentar para você, meu nome é Gabriele. O meu nome é Sarah, seja bem-vinda ao nosso grupo. O meu nome é Sofia. E o meu é Maria. Muito prazer meninas. Meu nome é Heloísa. Estou muito feliz por vocês terem me recebido bem aqui no grupo. É porque eu mudei de escola há pouco tempo. E não fui muito bem tratada na minha nova sala. Deu para perceber que as meninas da minha nova sala não gostaram nenhum pouco de mim. Ainda mais depois que eu peguei amizade com os meninos. Mas pelo menos aqui no Roblox está sendo diferente. Maria, podemos conversar no privado fofa. Sim Sofia, vamos lá amiga. Maria, você viu essa Heloísa que entrou no grupo agora? Eu vi sim Sofia. Achei ela ridícula. Eu estou achando que ela é aquela Heloísa que entrou na nossa sala. Eu pensei a mesma coisa, mas como pode? É muita coincidência amiga. Mas é ela mesmo. Só pode ser. Você viu a skin dela que ridícula. Eu vi amiga, achei horrorosa. Minha nossa, parece até perseguição. Como essa menina entra no mesmo grupo que a gente. Eu não sei amiga, mas vamos voltar. Senão o pessoal vai ficar perguntando. Tá bom, então vamos. Oi meninas, voltamos. Nossa, mas que demora. Pensei até que vocês não iriam mais voltar. Não queridinha, só queríamos conversar sobre uma coisinha. Mas nós já estamos de volta. Heloísa, posso te fazer uma pergunta? Sim, mas é claro. Quanto você pagou nessa sua skin? Deve ter sido um Robux. Um Robux? Mas nem existe itens de um Robux, eu acho. Então foi de graça. Não Sarah, essa skin não foi de graça. Mas então quanto foi? Eu não lembro mais, já faz tempo. Comprei uma vez que ganhei Robux da minha mãe. Mas que desperdício de Robux. Não acredito que você teve coragem de gastar seus Robux com essa skin tão feia. Eu não acho a skin da Heloísa feia. Nem eu, e mesmo se fosse, não acho legal vocês ficarem falando assim dela, ela pode ficar chateada. Não meninas, tudo bem. Se elas não acharam minha skin bonita, eu não ligo. Eu só acho que vocês estão sendo muito desumildes com a Heloísa. Não deveriam falar assim com ela. Heloísa, você disse que mudou agora para uma nova escola. Sim, mudei. E por acaso, essa escola que você está estudando agora é a Escola Luísa Inês? Sim, essa mesmo. E você está no terceiro ano? Sim, como vocês sabem? Eu sabia que era você. Você está na minha sala. Então é ela a menina que você estava falando para a gente? Sim, é ela mesmo. Vocês estavam falando de mim? Sim, eu disse para elas que eu odiei que você veio para a minha sala. Pessoal, o papo está bom, mas eu tenho que ir embora. Eu vou aproveitar e ir também, tchau. Tchau. Eu também não gosto do jeito que elas tratam as pessoas. Elas se acham, só porque elas têm um monte de Robux? Isso não é justo. E a Heloísa, meninas? Ela não vai mais entrar no grupo. Não sei, Sofia, espero que sim. Eu também espero que sim, pois eu achei a Heloísa muito legal. Eu não gostei dela nem um pouco. Isso você já deixou bem claro para a gente fofa. Oi, pessoal. Oi, Heloísa. Pensei que você não iria voltar mais fofa. Por quê? Só porque você disse que não gosta de mim? Sim. Mas se é você que não gosta de mim, é você que deve ir embora. E? Não fale assim com a minha amiga. Não. Tudo bem, Maria. Eu não ligo para o que essa pobretona fala. Ela só está falando assim com a gente porque morre de inveja da gente. É verdade, eu também acho. Eu não tenho inveja de vocês. Tem sim, porque você é horrorosa e pobretona e você queria ser como nós. Ei, meninas, parem de falar assim com ela. Gabriele, Heloísa, podemos conversar no privado? Sim, vamos. Ok. Meninas, eu não estou gostando nem um pouco do que essas desumildes estão fazendo. Nem eu. Quem é o administrador desse grupo? É a Ana Luísa. Mas ela não está mais entrando no grupo. Difícil dela ficar online. É por isso que está essa bagunça ao grupo. Mas eu tive uma ideia. Quero dar uma lição nessas desumildes. O que você está pensando em fazer? Vou chamar o meu primo Wilson. Ele é hacker. Você vai pedir para ele deletar as contas delas? Não, vou pedir para ele hackear o inventário delas, para elas ficarem com aquelas candy bacon hair. KKK, ia ser engraçado. E agora eu descobri a nova passagem secreta do Puck Haven. Olá, meninas. Quem é você? Meu nome é Wilson. Eu sou um hacker. Wilson, o que você quer? Dar uma lição em meninas desumildes como vocês, Sofia e Maria. Agora vocês vão aprender a nunca mais serem desumildes com as pessoas. O inventário de vocês está sendo hackeado. O que? Adeus. Minha nossa, cadê meu inventário? O meu também sumiu. E por que o hacker só aqueou a gente e não aqueou vocês, meninas? Ele disse que iria dar uma lição nas desumildes. E nesse grupo só tem vocês duas que são desumildes. Agora vocês estão bem humildes com essas skins, KKK. Ei, Davi. Davi, cadê a sua maçã que você ganhou para comer depois do almoço? Oi, pessoal. Eu já comi. Você fez o quê? Davi, você sabe que todas as maçãs e laranjas que você ganhar aqui no orfanato serão nossas. Você não podia ter comido aquela maçã. E por isso, agora nós vamos acabar com você. Não, pessoal. Peraí, era brincadeira. Eu guardei a minha maçã debaixo do meu travesseiro, lá no meu quarto. Acho bom você estar falando a verdade. Estou sim, Alice. Eu juro. Nós vamos lá pegar a maçã. E na próxima vez que você mentir pra gente, você vai ver só. Não gostamos desse tipo de brincadeira, seu moleque. Tá bom. Me desculpem. Vamos, Gabriel. Vamos lá pegar a maçã desse infeliz. Vamos. Eu não aguento mais isso. Esses valentões só me maltratam aqui nesse orfanato. Só me ameaçam todos os dias. Não aguento mais viver aqui. Eu vou embora. Vou viver nas ruas. Lá pelo menos eles não vão mais me afrontar. Vou fugir desse orfanato hoje mesmo. Não sou feliz aqui. Ei, moleque. O quê? É você de novo? Eu já disse para você ficar longe do estacionamento do meu mercado. Eu sei, senhor. Mas é que eu não tenho pra onde ir. E eu estou com muita fome. Será se o senhor poderia me arrumar alguma coisa para eu comer? Não, eu não vou arrumar nada para você. E quero que você vá embora. Você assusta meus clientes. Será se então você poderia arrumar uns papelões para eu vender? Sei que você tem bastante papelão aqui no mercado. Já disse que não vou arrumar nada. Vá embora, senão eu vou chamar a polícia. Está sendo difícil viver nas ruas. Já faz dias que eu não como direito. Ei, menino. Está tudo bem com você? Oi, senhora. Você está com fome? Para falar a verdade, eu estou sim. Estou com muita fome. Onde estão seus pais? Eu não tenho pai, senhora. Eu sou órfão. Então você deveria estar no orfanato. Não é seguro ficar nas ruas. Eu fugi do orfanato, senhora. Eu era muito maltratado lá. Minha nossa, como é possível? Fique calmo, eu vou te ajudar. Eu vou te dar um dinheiro para você comer alguma coisa. Não é muito, mas já ajuda. Você está falando sério? Se ir, pegue aqui. Muito obrigada, senhora. Por nada. Eu fico feliz em poder ajudar. Agora eu tenho que ir. Se cuida, menino. Nossa! Estou muito feliz. Que bom que essa senhora me ajudou. Vou comprar alguma coisa para comer. Estou com muita fome. Olha só quem encontramos aqui. Alice. Gabriel. O que vocês fazem aqui? Nós estamos dando uma volta pela cidade. E vimos que você tem um dinheiro. Esse dinheiro é nosso agora. Não. Por favor. Eu ganhei esse dinheiro. Estou morrendo de fome. Problema é seu. Adeus. Não acredito. Como eu fui burro. Eu deveria ter corrido quando eu vi eles. Estou com muita fome. O que vou fazer? Ei, moleque. Eu já não disse para você ficar longe do mercado? Mas o mercado é do outro lado da rua, senhor. Eu não quero você nem do outro lado da rua. Some daqui. O senhor não pode fazer isso comigo. O senhor é dono do mercado e não da rua. Você pensa que está falando com quem, seu moleque? Pois agora você vai ver só. Eu vou chamar a polícia e vou falar para eles te prender. Eu vou a dar o fora daqui. Esse celular está fora de área. Não consigo fazer nenhuma ligação. Mas que saco. Vou tentar ir mais para lá para ver se consigo sinal. Ei, senhor. Você deixou a carteira cair. Nossa. Ele foi embora. E agora? O que eu devo fazer? Agora que eu consigo sinal no celular, ele não atende a minha ligação. Eu vou embora. Tenho muitas coisas para resolver. Senhor. Oi, menino. O que você quer? O senhor deixou cair a sua carteira. Ainda bem que eu consegui te alcançar. Não acredito. Nossa. Muito obrigado. Como eu sou distraído. E você é muito honesto. Você viu que eu deixei essa carteira cheia de dinheiro cair. E mesmo assim, você não pegou o dinheiro. Isso é muito raro, rapaz. Eu admiro isso em você. Eu só fiz o que era certo, senhor. Muito bem. Você está com fome? Sim, senhor. Já faz dias que eu não como direito. Pois agora nós vamos comer. Meu nome é Anthony. Como é o seu nome? Meu nome é Davi. Muito bem, Davi. Vamos. Eu conheço um ótimo restaurante aqui perto. Obrigado, senhor Anthony. Eu gostei muito dessas roupas. Davi, ter te levado para comer e ter te dado essas roupas, era o mínimo que eu poderia fazer depois de você ter me devolvido a minha carteira que eu deixei cair. Mesmo você, que estava com fome, achou a minha carteira cheia de dinheiro e ainda correu atrás de mim para me devolver. Você foi muito honesto. Sabe, eu sou milionário e meu sonho sempre foi ter um filho. E agora que eu te conheci, depois de você ter me contado toda a sua história. Eu gostaria muito de te adotar. Você quer morar comigo na minha mansão? O quê? Não acredito sem senhor Anthony. Eu quero. Eu quero muito. Que bom. Eu fico muito, muito feliz que você aceitou. Agora você será o meu filho. Por favor, me chame de pai. Sim, pai. Estou muito feliz também. Eu passei por momentos tão difíceis na minha vida. Mas agora, eu acho que sou a pessoa mais feliz desse mundo. Ser adotado por um homem tão bom e tão gentil. Estou muito feliz que você seja meu pai agora. Davi, é você. Oi, pessoal. Sim, sou eu mesmo. O que aconteceu? Você me parece tão rico. Eu fui adotado por um milionário. Ei, seus moleques de rua. Parem de incomodar o meu cliente. Vamos embora. Ei, menino. Eu conheço você? Peraí, eu estou te reconhecendo. Você é aquele menino de rua. Sim, é ele mesmo. Mas agora ele é o meu filho. Ô pai.